Essa coleção foi um coletivo e ter trazido esse coletivo fez a gente olhar para um outro aspecto da moda e do diálogo que a gente tem com mulheres vivendo com nove reais. Porque essa coleção é esperada por um luto. Quando a mulher recebe o resultado da sorologia positiva, ela vive um luto em vida. Então, como ela trabalha essa introspecção, essa dor, essa mágoa, que é o que ela peça recrata, a mais fechada, a introspecção, como ela consegue criar força para superar isso e como ela realmente se empodera e cria asas para poder evacuar.